O povo de Brumadinho, Minas Gerais, vai um abraço com muito respeito e carinho ao povo de Brumadinho, a família e Deus abençoe cada um de vocês. Os Rebeginho cantando, falando de vocês. Fizeram muitas barragens em toda a região, na cidade de Brumadinho, lá no Código do Reijão. O povo não estava esperando daquela destruição, a barragem desabou, veja só que confusão. A lama foi espalhando, fazendo a destruição. Um turmão soterrado na maior judiação. Vocês que estão me ouvindo, por favor, presta atenção. Homem, toma mais cuidado e mais fiscalização. Homem, o povo de Brumadinho, que é região, Deus te abençoe cada um de vocês. Dá muita paz e concorre. Deus, quando andou no mundo, não tinha carro nem avião, deixou o mar tão bonito, deixou o arroz e o feijão. Mas o homem, o pai, o asa, sem poder, pôs a mão. E quando essas multas desolde, só Deus que tenha compaixão.